Olá você que acompanha o nosso canal. Eu sou Márcio Lianza. E eu sou Sidney Cantalice. Cochila nas coxas, óculos no rosto, tudo pronto pra quê? Praia! Isso aí, hoje a gente vai conhecer uma das praias mais badaladas da cidade de Salvador, que é a praia de Porto da Barra. Isso aí gente, e vocês vão acompanhar o que vai acontecer lá durante toda essa nossa viagem maravilhosa. Eu espero que eu consiga entrar no mar, né? Vamos lá, vamos conhecer um pouco do bairro, vamos tirar as fotos badaladas lá e vamos curtir essa praia tão falada aqui de Salvador. Então vem comigo! Acabamos de chegar na praia mais badalada aqui de Salvador. E aqui atrás da gente tá o painel com o marco da fundação da cidade de Salvador, quando os portugueses chegaram aqui na Bahia. E aqui atrás da gente está a praia do Porto da Barra e a gente vai mostrar essa praia maravilhosa pra vocês. É aqui que a gente vai ficar, mas antes a gente vai dar uma volta aqui por toda essa orla da Barra e vai mostrar tudo pra vocês, farol e tudo mais, né? Isso aí, então vem! Vamos lá! Chegamos agora ao Porto Santa Maria. Aqui nesse porto os holandeses eles invadiram, mas foram expulsos. Os portugueses escutaram os holandeses pra correr logo após. O bairro da Barra é um bairro nobre, muito desputado aqui entre solteiropolitanos e a praia vive lotada. Tem bares, tem restaurantes. Tanto é cheio durante o dia quanto a noite também bombam muito. Então aqui nesse bairro é onde acontece tudo. A noite, o dia, muita gente bonita, muita gente na praia. Então quando vier a Salvador não deixe de conhecer a Barra. E aqui atrás de mim está um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade de Salvador. Que também fica aqui na Barra e a gente está indo lá agora. Enfim, chegamos no tão famoso cartão postal de Salvador, o Farol da Barra. Imponente, bonito, lotado de turistas. É aqui onde a galera vem pra tirar aquela foto marcante da cidade de Salvador. E hoje ele funciona como o Museu Náutico da Bahia. E a gente vai dar uma olhada lá. Não sei se a gente vai entrar, porque a gente quer cair na praia. Mas a gente vai dar uma olhada aí pra nossas fotos que a gente também tem que tirar foto, né? Pra registrar esse momento. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui em Salvador, na Bahia, conhecendo os pontos turísticos. E principalmente esse maravilhoso aqui, que eu sempre tive vontade de conhecer. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de conhecer. É o Farol da Barra, gente. É maravilhoso. Só você vindo pra cá que você vai sentir essa energia boa do pessoal aqui da Bahia, de Salvador. E agora eu vou ter uma olhada lá. Chegamos agora a parte da praia do Porta Barra que a gente quer tomar banho, né? Porque ninguém é de perto, então a gente também vai cair nesse mar maravilhoso aí. E também refrescar o calor, né gente? Porque aqui é muito quente e você soa muito, soa bastante e tem que beber bastante água. E eu quero tomar, me molhar, quero receber as bênçãos de Emanjá, né? É, vamos lá, porque vim na Bahia e não tomar banho na Bahia de Todos os Santos não tem condições. Então vamos lá tomar o nosso banho. E agora a gente tá aqui, ó, no Torto da Barra, curtindo a praia. O nosso guarda-sol aqui, ó, ao lado ali, ó, o Farol da Barra. E vim baratinho, gente, as duas cadeiras, 5 reais cada um e o guarda-sol, 10 reais. Você não precisa consumir, né? É obrigatório. E é que eu sou melhor pra eles, né? Mas eu gostei. Vim na praia Porto da Barra, não comer um acarangé. Eu não vou tomar cerveja, mas o Márcio tá tomando cervejinha, eu vou comer esse acarangé maravilhoso. E o melhor é que eles fazem diferente. Eles fazem 12 bolinhos de acarangé, aí vem com batapá, vem com a salada, vem com camarão. E eu vou provar, né? Depois de tomar aquele banho maravilhoso na Baía de Todos os Santos, agora estamos indo para outro ponto turístico bem conhecido aqui, não é verdade? Isso. A gente tá indo lá e vocês vão conferir aí. Fica de olho! E a gente chega agora no Morro do Picho, que é um lugar muito procurado, pro pessoal tirar foto, porque tem uma paisagem belíssima e também tem um corpo do sol belíssimo. Então o pessoal vem muito pra cá pra tirar foto e tem uma tardia também. O Morro do Cristo é um mirã, então dá pra você ver boa parte do bairro da Barra. Dá pra ver também aqui Ontina, lá na frente o Rio Vermelho, e um lugar ótimo pra você tirar aquela foto e registrar aquele momento especial aí que você está vivendo. E esse foi o nosso domingo aí na praia do Porto da Barra. Quando você vier a Salvador, você tem que passar por aqui. Gostou desse vídeo? Se inscreve no nosso canal, já vai deixando aquele like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas vejam. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!